Quando você precisar de serviço de diagnóstico por imagem, conte com a melhor clínica do litoral, a RDX. Equipamentos de ponta, excelência no atendimento e os melhores profissionais para um laudo preciso e confiável. Na RDX, você conta com o tomógrafo Toshiba Killian, o mesmo dos grandes centros de radiologia do mundo, onde seu exame é feito com grande qualidade e extremamente rápido. Para sua comodidade, atendemos diversos convênios. RDX, investindo em novas tecnologias a serviço da vida.